Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje, você verá uma lista de nomes femininos diferentes e raros que ajudará você a escolher o nome ideal para sua filha. Vamos para o vídeo? Raniely, Sibeli, Elana, Izzy, Mônica, Emília, Ivana, Diana, Maraíza, Laís, Rubi, Alina, Denia, Amy, Sandy, Benícia, Glaucia, Suzy, Ariel, Lili, Giseline, Iume, Juscelene, Sol, Dara, Felisbella, Ivanilda. O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau! E aí